Como é que é, gordinho? Nasce cansado? Faz aí! Eu não conhecia mais se esse vídeo fizesse. Começa a chover, tu faz tirar o celular para filmar. É. Célular aqui é downhill. Vamos lá. 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 Que nem a Garibalda. De Cris. Ela está aqui no Maranhão. Vamos lá. 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 Vamos lá, gordinho. Vou pular ali. Você vai aguentar o pneu? Aguenta, porra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estalão Não tem cabra de gente naquele dia Magu furcando aqui? Magu? Ah, não é nada Mas eu acho que o Brasil é um dos esforços Inscreva-se Puxa essa linha aqui, gordinho Valendo, hein O corpo dela é igual o de Carlito, né Quem é Carlito, gordinho? O corpo dela é igual a Câmara 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 É pra carlite, né? É pra carlite, viu? É pra carlite. Era pra ti. É pra carlite, né? É pra carlite. É pra carlite. É pra carlite. É pra carlite.